Opa, minha gente, esse vídeo aqui vai ser um vídeo sem cortes, é um vídeo conversando com vocês e eu já explico porquê, mas eu estou em Aracaju porque eu vou correr a corrida Cidade de Aracaju hoje à tarde, hoje, sábado à tarde, são duas, dez e cinquenta e dois nesse momento e a prova é à tarde, então está começando mais um Corrida No Ar News, não tem musiquinha, não trouxe nenhum violãozinho para fazer um som, mas é isso aí, está começando mais um Corrida No Ar News. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida No Ar, meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida No Ar News, a sua dose de notícias do universo da corrida e hoje é dia 23 de março de 2019, um sábado, são dez e cinquenta e três da manhã, como eu disse, esse vídeo aqui é um vídeo sem edição, um vídeo eu conversando com vocês, não dá para fazer muito corte, fazer outras empetecações porque eu estou muito sem tempo para fazer isso aqui, eu fui chamado, por quê? Aliás, por que eu estou em Aracaju? Eu fui chamado pela Prefeitura, pela Secretaria de Turismo, Secretaria de Esportes, para acompanhar e para correr, para correr e fazer a cobertura da Corrida Cidade de Aracaju, uma prova super tradicional aqui da região. Essa prova está no vídeo de 21 provas que você tem que correr antes de morrer no Brasil, eu fui convidado logo em seguida, é um privilégio enorme, eu sou filho de nordestinos, para mim vir para o Nordeste é sempre uma delícia, eu me sinto em casa por aqui. Também foi chamada a Karina, Corredora da Vida Real, e o Mauro, do estilo corrida lá do Rio de Janeiro, dois amigos queridos. Então a gente está vivendo algumas coisas muito legais por aqui, vocês vão ver depois na cobertura da prova, mas de chique no último, poxa, foi recebido pelo Secretário de Esportes quando eu cheguei no aeroporto, fomos recebidos depois pelo Prefeito da cidade lá no gabinete mesmo, o cara, muito legal. Ontem a gente foi para o mercado, amuçando, tomando chuva, comprei uma pimenta, olha só essa pimenta, 15 segundos no inferno. É feito com aquela pimenta escópia, que é a mais forte do mundo. É uma delícia, cara, é saborosa e queima tudo, meu irmão, queima tudo, 15 segundos no inferno. O nome do lugar que desce aqui é, como é que é? É arroba Choranegão, vê no Instagram, cara. Choranegão, que é o stand lá do mercado que a gente comprou esse negócio aqui, muito legal. Bom, depois a gente, mais à noite, nós tivemos um jantar de massas com dois grupos de corrida aqui de Aracaju, foi muito legal, batemos papo, tem um microfone, foi chique, 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 muito legal, vendi um monte de camisas do corrida no ar, trouxe camisetas do corrida no ar para cá. Muita gente comprou, está quase acabando, vou levar mais algumas lá para depois da corrida, para quem quiser comprar. Não sobrou M, não tem mais P, tem G e GG. Se você comprar, você tem que dar uma costurada na nossa camisa do corrida no ar. Mas eu estou ansioso pela prova hoje, prova tradicional, como eu disse, ela sai de São Cristóvão, que é a antiga capital de Sergipe, vem para Aracaju, 24 quilômetros, tem 17 subidas, tem uma subida fantástica, vai ser interessante essa prova aí, o calor, claro, né, se você está no Nordeste, não está calor, é complicado. Mas vocês depois vão ver a cobertura no corrida no ar, beleza? O que eu tenho que falar mais aqui no Corrida no ar News? Tem que falar das inscrições para Tribuna FM, Uniluz, 10 quilômetros, uma corrida também tradicional lá de Santos, a prova mais rápida de 10 quilômetros que tem no país, eu sempre recomendo essa prova para todo mundo. Você tem que fazer, inscrições estão abertas, o link está aqui na descrição, eu não lembro direito a data, me desculpe, mas a prova é em maio, estão inscrições abertas, em geral esgotam rapidamente, o ano passado até não esgotou, mas acho que esse ano vai, porque de acordo com o release de imprensa, o release que eu recebi de imprensa, mais de 5 mil pessoas se inscreveram, a prova tem 20 mil, é a maior prova de 10 quilômetros do país, tá bom? É uma espécie de São Silvestre do litoral paulista, todo mundo lá corre essa prova, é muito legal, eu recomendo, eu vou participar esse ano se tudo der certo, por favor, tenho que ir, há dois anos que eu estou enrolando para voltar para a tribuna, o pessoal está até chateado comigo, meus amigos lá, o Fábio Maralei, assessor de imprensa, e o pessoal lá, o pessoal da própria tribuna, né? O Marco Santini, deve estar chateado que eu não corro mais a prova dele, mas eu vou, Marcão, fique tranquilo, beleza? Esse ano eu juro que eu vou. Maratona de São Paulo, muita gente vem perguntando se vai ter isotônico na prova, porque você vai lá na planilha, você vai lá na planilha da Maratona de São Paulo, não aparece nada de isotônico, então eu entrei em contato com o IASCOM, falei, e aí? Isotônico, não vai ter? Poxa, prova, selo bronze, recebeu selo bronze, está comemorando selo bronze, 25 anos de realização da prova, 25ª edição, então eu achei essencial ter isotônico, eles falaram que estão indo atrás disso, isso vai acontecer, mas ainda não fecharam todas essas coisas aí, então vamos aguardar, mas eu acho que não dá para uma prova selo bronze da IAF não ter isotônico, pelo menos alguns pontos de isotônico na prova, né? Então vamos aguardar, espero que isso aconteça, eu tenho que falar mais alguma coisa aqui? Ah, só tenho que lembrar para vocês também que as inscrições para a palestra Corredores Sem Filtro ao Vivo, que é uma palestra que eu faço com o Edu Suzuki, do Tênis Certo, e a Valérie Merck, que também é do Tênis Certo, a gente se juntou em São Paulo em janeiro, fizemos uma palestra super legal, foi muito interessante, a gente fala sobre as nossas experiências pessoais para as pessoas, é uma chance de vocês encontrarem com a gente e conversar, perguntar dúvidas que vocês têm, ou perguntar sobre a gente mesmo, sobre as nossas experiências, foi muito bacana fazer em São Paulo, isso agora vai acontecer em Porto Alegre no dia 13 de abril, 13 de abril, mês que vem, as inscrições ainda estão abertas, o link está aqui na descrição, tá bom? Não perca essa oportunidade, quando a gente abrir inscrições, mais de 100 pessoas se inscreveram, então é melhor você correr para você não ficar fora dessa, tem a palestra, vão ter sorteios também, um monte de coisa, aproveite, beleza? Eu acho que é isso, eu tenho que ir embora que a gente vai almoçar daqui a pouquinho e depois eu vou lá para São Cristóvão, né, para a gente fazer essa prova. O Corrida na News, que é só dose de notícias do Universo da Corrida, fica por aqui, a gente volta a qualquer momento com uma notícia importante ou não do Universo da Corrida, se você, ah, o que eu falo mesmo nessa hora? Ah, se você assistiu o vídeo até o, não, não, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida no ar nas mídias sociais, você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui, basta você lá em padrim.com.br barra Corrida no ar, que você vai ver lá como é que funciona, você pode se tornar membro do canal, são R$8,00 por mês, você já tem alguns benefícios, se você assistiu o vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima, fui!